Na Chácara Lagoa da Serra, a linha Vaca Branca em Honório Serpa foi realizada a cerimônia de fundação do Instituto Guardiões dos Rios, com a participação de membros de todas as cidades ao longo do Rio Chopin. O Instituto em si é um mecanismo enxuto de gestão de projetos. Mas o que acontece? Os membros do Instituto, e qualquer um pode se tornar membro do Instituto, pode ser um guardião dos rios também, eles podem propor projetos nas mais variadas áreas ligadas à conservação dos ambientes, dos rios e ambientes acessórios. Não só sistemas naturais, mas sistemas econômicos, sistemas sociais. Então a gente gere projetos, então a gente pode ter projetos na área de bioquímica, de história, arte, cultura, ciência. O primeiro projeto que a gente aprovou nessa Assembleia Geral se chama Expedição Chopin. A expedição pelo Rio Chopin seguirá o trajeto desde sua nascente em Palmas, passando por 13 cidades até chegar a Cruzeiro do Iguaçu durante a primavera-verão. Durante os próximos meses nós vamos remar os 452 quilômetros do rio, vamos parar em cada cidade e em cada cidade vamos fazer ações de educação ambiental, em parceria com a comunidade da cidade, a comunidade ribeirinha, trazendo tecnologias sociais para gerar renda para quem está na beira dos rios, trazendo novas formas de uso e sensibilizando para a questão de fragmentação de hábitats, desmatamento de matas ciliares, a própria gestão de uso do rio. Integrar a criação e os projetos do Instituto é visto pelos membros como uma oportunidade de deixar um legado para as futuras gerações. Para deixar alguma coisa para os nossos filhos amanhã ou depois que seja de grande valia, que eles lembrem de nós e que nós fizemos uma iniciativa de estar colaborando com eles, com nossos filhos e nossos netos, para que eles vejam esse rio ainda correr e para eles estarem pescando e fazendo esporte na beira desse grande rio que é o Chopin. O historiador Roberto Pocay, autor do livro Ecos no Vale do Chopin, de 2019, pretende acompanhar a expedição para contar novas histórias sobre o rio, tão significativo para a comunidade. A importância é muito grande. Tem vários relatos de moradores de que em alguns locais, inclusive, existem santuários ecológicos, de garças, de animais que são muito importantes. É um rio também que ele é considerado por ter uma grande pureza no oxigênio dele. Então, são várias espécies que são atingidas por empreendimentos, entre outras coisas que vão acabar sendo construídas no rio. Então, por isso a importância do rio hoje. A chefe regional do IAT, Flávia Ostapive, foi uma das convidadas para participar do evento, visando futuras parcerias entre o Instituto Guardiões dos Rios e o Instituto Água e Terra. É uma organização não governamental, de suma importância aqui para a nossa região, principalmente porque aqui a gente não tem ninguém que dê esse apoio na parte ambiental. Então, a gente vai estar junto com o Instituto, desenvolvendo vários projetos ambientais, tanto na parte de reflorestamento, também a parte de fiscalização ambiental. E, com certeza, seremos grandes parceiros. Para se tornar membro do Instituto, basta acessar o Instagram, arroba Instituto Guardiões dos Rios e se inscrever através do link disponível na página. Todos podem ser Guardiões dos Rios. Se essa causa toca o seu coração, se você sente que tem tirado mais da natureza do que tem recebido, é uma oportunidade de estar retribuindo.